Olá, você que nos acompanha pela internet, pelo portal Lagos Notícias. Eu estou aqui na ponta da cabeça, na Praia Grande, vou mostrar aqui para vocês. Fica no canto esquerdo da praia e ontem a nossa equipe constatou algumas tartarugas presas aqui na antiga bomba da Alcalis que está desativada. Vou mostrar o local aqui para vocês, vou explicar direitinho. Tem uma equipe de amigos vindo para cá também para tentar retirar as tartarugas aqui de dentro. Dá uma olhadinha só. Olha aí, pessoal. Aqui a gente consegue ver uma. Tem muita tartaruga, uma quantidade muito grande. Algumas estão escondidas. Não sei se dá para ver ali, tem uma bem do lado da lata ali. E esse é o local que elas estão presas. Desse lado aqui também. Olha ali. Tem uma que está parada há muito tempo ali também no canto. Aqui estão as tubulações. A maré está seca. Desse lado aqui tem uma entrada de água bem aqui. Provavelmente uma tubulação. Água que vem de lá por essa abertura aqui. Passa pela ponte lá embaixo. E sai aqui. Por isso que ainda existe água aqui dentro. Agora não dá nem para saber quanto tempo que essas tartarugas estão aqui, né? Olha aqui, duas juntas. Nós estamos aqui em um trabalho voluntário para resgatar nossas amigas tartarugas que ficaram presas aqui do lado. Aqui é uma estrutura da Alcolis, onde acabou formando dois containers que tem uma abertura aqui do mar para dentro. E dentro elas foram ficando presas através da maré ente também da ressaca e não conseguiram retornar. E elas são das espécies tartarugas do casco marrom, tartaruga amarela ou a cabeçuda também conhecida. São tartarugas comuns. Olha só, gente. Duas tartarugas ali juntas. Uma está parada, a outra está se movimentando, vindo aqui para o meio do lixo. Galera, o Lacerda veio aqui com o pulsar, vai tentar tirar uma... Está ali no canto? Está parada um tempão já. Olha aí. Olha aí. Está viva com força. Está melhor que eu. Estou levando a roça aqui, olha. Eu vou pegar ela aqui para soltar lá na raba. A gente vai soltar a primeira agora aqui. Gente, essa aqui parece que está bem debilitada. Lá na água mesmo. Gente, mais uma ali, olha. Meu Deus do céu. Coitado da bichinha. Essa é a oitava que a gente tira. E tem muito mais. A gente está encerrando a gravação por aqui. Tem muitas outras aqui embaixo. O pessoal está aí nessa luta para tirar. Boa sorte para eles. Essa é a oitava que vai ser jogada no mar. Boa sorte para eles. Boa sorte para eles.